O atacante afirmou que o time vai atrás da vitória contra a Colômbia nesta sexta-feira em Fortaleza sem o objetivo de dar show. Neymar também deixou todos calmos sobre sua recuperação após as pancadas recebidas no jogo contra o Chile. O craque da seleção comentou também sobre o respeito pelos colombianos. É uma grande equipe, onde vem vencendo todas as partidas, vem demonstrando um poderio muito forte durante os jogos. Se ganhar o jogo nesta sexta-feira contra a Colômbia, o Brasil vai pegar o vencedor de França e Alemanha, que jogam mais cedo no Maracanã.